Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Dá tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é porra e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão pedonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais foram dez e suas secas Eu pensei nunca mais sofrendo a seca No nordeste do século XXI Ontem até o voltroncho do ano Fez progresso e teve evolução Eu sei, Renato! Eu sei que a chuva é porra e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se investe de fartura Gando força total à agricultura Faz brotar a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei! Eu sei que a chuva é porra e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Viva o tornejo! Viva todos os vargueiros do Brasil! Viva o nordeste! Viva o sertão! Obrigado, Coelho! Viva Deus! Chega no coração!